Olá pessoal do Terra Negra, estamos aqui em Cesareia, Israel, ao norte de Tel Aviv, bem nas margens do mar Mediterrâneo. O Mediterrâneo tem uma importância histórica enorme para o comércio, guerras, choques de civilizações e essa cidade tem uma história muito antiga. Muito antes de Cristo, os fenícios construíram um porto nessa região. Os fenícios, que seriam os libaneses, aqui ao norte de Israel, um povo que inventou o alfabeto. E mais tarde, essa região foi conquistada pelos romanos. E lembrem vocês aí do Brasil, por exemplo, dos Arcos da Lapa? Estamos aqui, por exemplo, de uma das obras-primas da arquitetura romana, um aqueduto em forma de arco. O arco era uma das principais características da arquitetura romana. Esse aqueduto é anterior a Jesus Cristo, construído durante o reinado de Herodes, aqui em Israel, aqui na região da Palestina. Um aqueduto de 17 quilômetros, que liga o Monte Carmelo para abastecer a cidade de Cesareia. Mais tarde, essa cidade foi conquistada pelos árabes, depois foi conquistada pelos turcos. E aqui também, por estar nas margens do Mediterrâneo, era um porto muito importante. Aqui também foi conquistado pelos cruzados. Então, palco da Guerra das Cruzadas no século XIII. Logo, Cesareia é um dos principais sítios arqueológicos de Israel. E é isso aí, pessoal do Terra Negra. Continue nos acompanhando, que ainda tem muita coisa interessante para a gente encontrar aqui na Palestina. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho